O Câmara Entrevista dá sequência a essa conversa inicial com os 21 eleitos no pleito de 6 de outubro de 2024, lembrando que para o período de 2025 a 2028 a TV Câmara recebe os 21 aqui para uma conversa inicial e desta vez quem está aqui conosco é o vereador Sidney Cardoso Pereira do Partido dos Trabalhadores, o Cid, ele que fez a sua estreia aqui na Casa Legislativa com 2.892 votos, primeira vez que concorre, além da vitória expressiva o segundo mais votado da bancada do Partido dos Trabalhadores e também entre os estreantes o mais votado seja muito bem-vindo. Olá Marcelo Martins, toda a equipe da TV Câmara, Camila, minha esposa que nos acompanha e principalmente gratidão ao povo, essa grande votação, 2.892, primeira vez que a gente concorre, tem uma experiência já na política de Santa Maria, na assessoria do ministro Paulo Pimenta, deputado federal também, mais votado na última eleição, mas na Câmara de Vereadores é uma estreante, no voto, na urna e se colocar à disposição do povo, conversar com o povo foi muito gratificante, a gente é muito agradecido essa expressiva votação. Vereador Sidney, o senhor tem uma trajetória político-partidária que a gente pode dizer que é mais de bastidor, o senhor vive a política nos bastidores, o senhor é o nome do Partido dos Trabalhadores, aquele que faz as composições, o senhor tem papel determinante nisso, tanto é que o senhor já presidiu o PT municipal e agora, certamente, além de ser um desafio novo, o senhor também vai tentar conciliar essa experiência de presidente, de ter esse trânsito na política local aqui na Casa Legislativa. É muito importante, Marcelo, para quem não nos conhece, a gente veio da Água Boa, do interior de Santa Maria, do decido do Arroio do Sol, veio para estudar na cidade, estudar no Maneco, no Grêmio Estudantil do Maneco, onde foi vice-presidente e aos 16 anos fui convidado a me filiar ao Partido dos Trabalhadores, juntamente com o Paulo Pimenta, na época o Marcos Rolim era deputado federal e a gente veio nessa luta, participando na militância, depois ganhamos a prefeitura em 2000, 2001 ingressei na prefeitura como CC, indicação do prefeito Valdeci, participei dos dois governos, Valdeci Pimenta e Valdeci Verna, 2007 fui chamado como concursado na prefeitura e a partir de 2010 assessoria do ministro, hoje ministro, mas na época era deputado federal, assessoria em todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente percorreu todas as regiões do estado, levando o nome do ministro Paulo Pimenta, articulando as emendas parlamentares com os prefeitos, com os vereadores, então essa articulação política, independente do partido, dos prefeitos e os nossos vereadores do PT, a gente levou muitos recursos e muitos projetos e nesta vez a gente veio para concorrer, porque como você falou, com o presidente do partido a gente fez muita articulação política também nas campanhas eleitorais, de prefeito, articulação da bancada de vereadores, nossa bancada, que foi toda releita, uma bancada muito ativa em Santa Maria, então me honra estar ao lado da nossa bancada, que ela foi totalmente releita, a vereadora Hélia, a vereadora Marina, o vereador Waldir, o Werner Remb, que faz parte da federação, então a gente está para vir e para se somar, acho que Santa Maria precisa que a gente se some, agora tivemos o resultado do segundo turno e nós precisamos pensar a partir de agora em Santa Maria, temos o governo federal, temos o ministro Paulo Pimenta e a gente vê muitas pessoas precisando de atendimento, principalmente na saúde, que é uma pauta que a gente vai trabalhar muito para melhorar a qualidade, tanto na atenção básica, quanto nas especialidades, que as pessoas às vezes esperam três anos para fazer uma cirurgia ou uma consulta especializada. Vereador, justamente nessa pauta que eu queria entrar com o senhor, o senhor já sinalizou, agora neste momento na sua fala, saúde tende a ser uma pauta prioritária do seu mandato, mas para esse período de 2025 a 2028, não só os seus eleitores, mas o que os santamarienses podem esperar do CID aqui na Casa Legislativa. A gente vai trabalhar muito forte a questão da fiscalização, da legislação, que é o papel do vereador, mas essa experiência que a gente tem, que fez ao longo desses 25 anos ao lado do ministro Paulo Pimenta, articulando recursos para os vereadores de diversos municípios, a gente quer articular recursos e projetos para Santa Maria, que mude a vida das pessoas na real, que elas não precisam ir às quatro da manhã lá para tirar uma receita, que a gente vai junto com a Prefeitura, mesmo sendo oposição, buscar alternativa para que isso melhore, que as pessoas não esperem três anos para fazer uma cirurgia especializada. A gente sabe que o USM está superlotado, mas também sabe que o Hospital Regional tem muito mais leitos e pode aqui Santa Maria voltar a ser uma referência na saúde, que hoje virou São Cepé, Faxinal do Soturno, Santiago, várias cidades da região, ao invés de fazer a sua cirurgia aqui em Santa Maria, os santamarenses vão de ambulância para a cidade da região. A gente tem todo o carinho e respeito para a cidade da região, mas a gente quer que a nossa Santa Maria volte a ser referência, principalmente na saúde. Vereador, o senhor comenta do ministro hoje, ministro Paulo Pimenta, enquanto o deputado federal aportou milhões, não só em Santa Maria, mas também nos outros municípios do Rio Grande do Sul. Agora, aqui na Casa Legislativa, o senhor tende, acredito, é a tendência, por óbvio, o senhor ser esse elo com o governo federal, com o trânsito e canal direto que o senhor tem com o ministro Paulo Pimenta. O senhor já tem mapeado para esse primeiro ano de legislatura, em que o senhor estará na casa, o que o senhor já vai buscar pleitear para o município por meio do ministro? Com certeza a gente vai buscar, como você falou, essa questão da saúde, que eu vejo que é uma prioridade, mas nós temos uma ligação muito forte com o esporte, a questão das escolas de futebol, a questão da arbitragem do futebol amador, que já faz três anos que a gente vem acompanhando. A melhoria dos campos, que são campos, às vezes, não tem a escritura, a matrícula, a dominalidade da escola, do campo de futebol. As escolas mesmo, a gente vai até a escola, consegue uma quadra esportiva, chega lá a dominalidade, a matrícula é do Estado, é da Conab, é da Coab, é de outras entidades e não do município. Isso também a gente quer fazer vários projetos, que tem recurso na FNDE para a educação, tem recurso às emendas parlamentares dos deputados federais, dos senadores, 50% tem cenário da saúde. Então, tem muitos recursos que a gente pode buscar em Brasília, a gente vai convidar além, a gente não vai sozinho a Brasília, a gente vai convidar além da nossa bancada os outros vereadores, eu acho que Santa Maria tem que se unir, os 21 vereadores, para buscar esses recursos, cada um dos seus deputados federais, dos seus senadores, tem recursos dos ministérios, nós temos uma grande bancada aqui, se tu avaliar a questão do governo Lula, a bancada do MDB tem ministros, a bancada do PP tem ministros, então a gente pode buscar isso em Brasília, a União Brasil tem ministros, então a gente pode buscar vários recursos para Santa Maria, acho que nós temos que unir Santa Maria e tornar, além das questões do palanque eleitoral, que foi uma disputa real em Santa Maria, que fica, nós somos de oposição ao Rodrigo Décimo e à professora Lúcia Madruga, mas nós temos que pensar nesse momento para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e isso nós precisamos de unidade e só o Legislativo não consegue executar, é o Executivo que executa, então a gente vai precisar essa agilidade da Prefeitura na execução da captação desse recurso. Vereador, uma situação que no seu plano de governo, nas intenções que o senhor sinalizou quando o senhor protocolou sua candidatura lá no TSE, fala em mobilidade urbana, que é uma outra pauta que o senhor também trouxe, qual é a ideia e dentro aqui da casa o que o senhor vai tentar buscar? Santa Maria, Marcelo, tem quase 300 mil habitantes, ela cresceu muito, desordenada às vezes com ocupações que precisam do atendimento da regulação fundiária, mas principalmente ao longo desses anos nós vamos concluir uma grande obra que é através do Paulo Pimenta, que é a Travessia Urbana. Nós melhoramos a questão da mobilidade urbana, do triângulo do Castelinho, até passando na Ubra, quem vem da Serra em direção a São Pedro, e também ali com o viaduto que vai ficar pronto da Oglione, com direção ao Porto do Rio Grande, porque vão duplicar 392 até quase lá, passando o Minuano, chegando lá na Estância dos Montes. Então, isso vai melhorar a mobilidade urbana, mas a parte interna das nossas avenidas, hoje nós precisamos de novas avenidas de Santa Maria, essas vias estruturais, essas vias que vão desafogar o trânsito e também obras como viadutos, que tanto o Valdeci quanto o Rodrigo colocaram a questão das dores, ali de ter uma elevada. Nós também vamos atrás desse projeto, quanto que custa, qual o orçamento, a duplicação da DUC, a duplicação da Ernesto Becker, da Fernandes Juárez. Nós precisamos ter novas avenidas em Santa Maria para que o nosso fluxo da mobilidade urbana e, principalmente, o nosso transporte coletivo seja um complemento, que aquele trabalhador que precisa pegar um ônibus lá de Camubi não precisa vir no centro, por exemplo, para ir na Tenebes, ou ao contrário, da Tenebes precisa vir no centro para ir lá em Camubi e, às vezes, ou lá na região sul, agora vai ter ali a nova perimetral. Então, teremos novas questões em Santa Maria que nós precisamos, através da Câmara de Vereadores, estar discutindo com o Executivo e melhorar tanto a mobilidade urbana da quem usa o carro, tanto a mobilidade urbana da quem usa o transporte coletivo. Vereador, antes o senhor falava da questão de uma composição, obviamente, dentro da casa, para fazer com que o município, a gestão, a próxima que se inicia também em 2025, avance em pautas que o senhor já apontou aqui, a saúde, o senhor elencou como prioritária, agora a mobilidade urbana e o senhor tem conhecimento muito real, muito nítido de questão de emenda impositiva, emenda parlamentar até, mesmo por ter trabalhado com, hoje, o ministro Paulo Pimenta. De que forma o senhor também vai, acredito que o senhor pode auxiliar os próximos que estarão chegando a casa, os que já estão, porque são assuntos técnicos, a casa tem setores técnicos que auxiliam nisso, mas, por vezes, há uma confusão no sentido que há muita técnica envolvida e, às vezes, os prazos são mais exíguos para fazer com que o dinheiro chegue a instituição, a instituição seja cadastrada, faça todo aquele caminho correto para receber a emenda que o senhor, no caso, ano que vem vai poder destinar àqueles que o senhor achar que são necessários serem contemplados. Eu vejo que, quanto à destinação dos projetos, à destinação dos recursos, isso é uma emenda do parlamentar, que vai fazer indicação. Agora, eu acho que o município e eu, o próprio legislativo, através da comissão de orçamento, nós temos que também dar algum apoio para as entidades para as prestações de contas, que são recursos públicos. E, às vezes, isso vai inviabilizar por 10 anos, por 15 anos, aquela entidade receber recursos de novo se ela não conseguir fazer uma boa prestação de contas desse recurso público. E, assim, são recursos de captação de recursos da Lei do Incentivo à Cultura, da Lei do Incentivo ao Esporte, nosso próprio Carnaval de Santa Maria, que é uma pauta que a gente vai buscar fortemente Santa Maria, cidade e cultura. Precisa ter cultura popular em Santa Maria, precisamos ter investimento social e cultural na nossa periferia, não somente no centro. O centro também precisa, muita cultura. Mas a nossa questão social na periferia precisa voltar a ter o Carnaval popular. Mas isso também as entidades, as escolas de samba precisam prestar conta daqueles recursos públicos. Então, vejo que a gente precisa ter algum apoio nessa efetivação do recurso e depois na prestação de contas, para que o próximo ano você consiga efetivar novamente. Pode-se esperar, pelo que o senhor fala, obviamente um mandato do senhor combativo, de cobrança, mas também propositivo. Muito propositivo. A gente quer, eu vim no interior e eu sei que o interior precisa de estradas. A gente precisa buscar recursos. Nós vamos na Serra, em Bento Gonçalves, tem incentivo em todos os distritos, todas as vias, todas as linhas. Tem asfalto ou calçamento. Por que Santa Maria não tem? Nós precisamos incentivar nossos distritos à produção. Não tem produção no nosso distrito. Nós compramos muitos produtos de fora de Santa Maria. Isso não podemos mais aceitar. A Santa Maria é cidade grande e nós precisamos, além de ser um mandato, como eu disse aqui, de oposição, nós vamos propor. E esse propor nós precisamos do executivo para executar. Isso nós vamos cobrar. Nós vamos captar esses recursos e vamos cobrar a imediata execução. Porque senão a gente acaba criando uma falsa expectativa. Vêm os recursos do governo federal e também tem o governo estadual. Nós estamos com o governador e esse governador também tem papel fundamental no hospital regional, nas estradas que são do Dair. E tem projetos que, assim como o incentivo da lei do esporte, tem a lei do incentivo do asfalto, que é o PIA. Nós podemos buscar recursos, por exemplo, para asfaltar acesso a Santa Flora, que é um acesso do Dair. Agora nós precisamos fazer um projeto, nós precisamos buscar empresas que pagam ICM e, através desse projeto, nós, junto com a prefeitura, junto com o Dair, fazer o asfaltamento tão esperado em Santa Flora, por exemplo, de Arruí do Sol, dos País. Mas, para isso, nós precisamos ter projeto e também o Ministério do Turismo, acesso turístico. Nós precisamos também desenvolver. Olha a Quarta Colônia, olha o Recanto Maestro, como está se desenvolvendo. Santa Maria não pode ficar isolada, Itaara. Nós precisamos estar junto com as cidades da região para melhorar o turismo em Santa Maria. Então, acho que nós temos muitas coisas para trabalhar, muitas ideias propositivas, mas, como você disse, sempre vamos trabalhar pensando na realidade e não criar falsas ilusões para o povo e aquilo de imediato que a gente pode melhorar em Santa Maria. Vereador, a gente está chegando ao fim da nossa breve entrevista, mas, antes, peço que o senhor direcione, dirija uma mensagem do vereador Cid, Cid Ney Cardoso, Cid do PT, não só ao seu eleitor, que lhe deu esses 2.892 votos, mas também à sociedade santamariense e o que pode esperar do Cid a partir de 2025. Sim, Marcelo, muita gratidão. A gente quer agradecer a nossa eleição. A gente sabe que Santa Maria é uma cidade universitária, Santa Maria é uma cidade de cultura. A gente vai ter que, aqui na Câmara, ter o debate ideológico, ter o debate das suas ideias. A gente tem que saber conviver com aqueles que pensam diferente com a gente, por isso que a gente lutou muito pela democracia. Agora, a gente precisa, a partir de janeiro, trabalhar uma nova Santa Maria, uma Santa Maria de desenvolvimento, uma Santa Maria que precisa, na questão da mobilidade urbana, na questão da saúde, principalmente, na educação, nas nossas creches, que cuidam das nossas crianças, valorizando nossos colegas. Eu sou servidor concursado municipal, vou trabalhar muito para a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós temos um lado aqui na Câmara de Vereadores. E quero aqui agradecer, mais uma vez, não puder conversar com o pessoal, um Feliz Natal, um bom Ano Novo, que comemore junto com as suas famílias, sem preconceito, sem ódio, com muito amor, no coração. E, a partir de 1º de janeiro, vamos tomar posse. E, a partir desse dia, estaremos aqui na Câmara de Vereadores, uma ferramenta para atender a população de Santa Maria. Muito obrigado pelo espaço e vamos em frente. Nós agradecemos aqui a participação do vereador Sidney Cardoso, CID do PT. Boa sorte ao senhor, bom mandato. E essa foi a entrevista com o vereador Sidney Cardoso, CID, do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que a TV Câmara, nesta edição do Câmara Entrevista Especial, eleitos 2025-2028, está trazendo aqui os nomes dos 21 parlamentares que estarão na Casa Legislativa para os próximos quatro anos, logo mais a partir de 1º de janeiro de 2025, mais uma vez. Vereador Sid, obrigado pela atenção, presença do senhor aqui, uma boa sorte, um bom mandato ao senhor.